Olá, meu nome é Astier. Pepa, você tá dodôooi. Oi, Astier, eu não tô tão dodôi, eu já estou me recuperando. Pepa, acho melhor você vir aqui pra caminha. E eu vou cuidar de você pra você se recuperar logo e eu vou fazer um chazinho. Ah, e não se esqueça de colocar um limãozinho no chá. Claro que sim, que eu não vou esquecer do limãozinho no chá. Este aqui não vai ser um simples chá, é o chá que a minha avózinha fez quando eu tava dodói. Vamos mostrar os ingredientes. Além de limão, nós vamos ter alho e mel. Ah, eu não quero alho, eu não gosto. Pepa, não se preocupa. Quando eu era pequenininho, eu também não gostava de alho no chá. Mas realmente nos ajuda a ficar curado, tá bom? Hum, tá bom. Agora, vamos colocar uma colherinha de mel. Isso, vamos lá. Vamos mexer. Agora vamos colocar o limão. E por fim, o alho. O chá tá pronto, Pepa. Vamos lá, bebe. Isso, vamos lá. Obrigado, você. Não era tão ruim como eu pensava. Prontinho, Pepa. Agora descansa mais um pouco. Daqui a pouco você vai ficar boazinha. E eu vou deixar na sua mãezinha mais um pouquinho de chá. E agora, pra você não ficar entediada, vamos fazer uma chamada de vídeo pros seus amigos. Vamos lá? Olá, Kid. Olá, Zoe. Como é que vocês estão? Oi, meninas. Vocês estão no Chile. Ai, que legal. Ah, Pepa. Olha quanta neve. É, por que você não veio com a gente? Olha só, Pepa, como é lindo aqui. Que pena, Pepa, que você adoeceu e não pôde estar conosco. Ah, que bacana. Da próxima vez nós iremos. Tchau. Ah, eu queria estar lá com elas. Pepa, por que você está chorando? É que eu nunca vi neve na minha vida. Eu queria muito ir nesta viagem. Ah, então eu vou fazer uma neve especial pra você. Para isso, nós vamos preparar a nossa neve pra um pozinho de neve. Vou abrir aqui. Daqui de dentro vai vir a neve. Vamos ter muita neve. E agora eu vou colocar água. Não precisamos de mais água. E olha só, voa lá. Temos neve em casa. Neve. Hum, eu já estou boa. O que é isso? Neve. Neve de ver neve. Sim, Pepa. Vem pra cá. Vem ver a neve. Vem, vem. Pepa, neve, neve. Que estranho. A neve não é gelada. Claro, Pepa. Porque essa neve é uma neve de brincadeira. Ó. Ó, toma também. Toma. Toma, neve. Para, Pepa. Você ganhou. Para. Você, 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 que tal a gente fazer um boneco de neve? Pepa, com essa neve aqui, olha só. Não dá para fazer boneco de neve. Eu queria tanto fazer um boneco de neve. Não precisa chorar, Pepa. Nós vamos fazer um boneco de neve com massa de modeló. Eu vou dividir essa massa de modeló em três partes. Essa daqui vai ser a cabeça. Essa parte aqui eu vou fazer as pernas. E aqui eu vou fazer o tronco. Agora vamos fazer uma bolinha com essa massa de modeló. E com a massa de modelar preta, eu vou fazer os olhinhos. Agora vamos fazer os bracinhos aqui. Isso. Ah, que legal que ele está ficando. Ah, mas está faltando o nariz. O narizinho. Não tem problema. Nós vamos fazer o narizinho com massa de modeló. Opa. Cor de laranja. Cenoura. O nosso boneco de neve ficou pronto. E ele agora vai morar aqui. Ah, é um boneco de neve. Que bacana. Eu adorei. Obrigada, Tia. Eu me sinto agora como se eu estivesse no Chile. Muito obrigada. De nada, Pepa. Da próxima vez, você viajará com suas amiguinhas. E você não se esquece de dar um like. Se inscrever no canal. E acompanhar as nossas histórias. Tchau, até a próxima. Tchau.